O Grêmio enfrentou The Strongest às 9h desta terça. A partida ocorre no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Grêmio está envolvido nas finais do Campeonato Gaúcho. Depois do empate com Juventude no sábado, o tricolor levou reservas e jovens da base para a partida em La Paz. Belgrano e Inter entram em campo às 7h desta terça, no estádio Mario Campes, em Córdoba. O Inter tenta minimizar a pressão que enfrenta após a eliminação precoce no Campeonato Gaúcho. O time acabou eliminado para Juventude nos pênaltis nas semifinais e teve uma semana marcada por cobranças internas. Os reforços que não foram inscritos no estadual estão à disposição.